Olá! Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, meu nome é Victor, do canal Horta na Varanda. E hoje o nosso vídeo está lindo de maravilhoso, sabe por quê? Porque hoje eu quero te revelar o meu segredo aqui do canal Horta na Varanda para ter sucesso nas plantações, para ter sucesso no crescimento de planta, para ter sucesso na frutificação aí da frutífera na tua casa, tá bom? Muitas pessoas aqui no WhatsApp, eu estou aqui no nosso YouTube, perguntam Victor, qual é o sucesso, qual é o segredo para você que planta? E sempre posta vídeo aqui para a gente com planta linda, que você posta vídeo para a gente com planta crescida, frutificada, cheio daquele aspecto de coisa bem lindona? Você quer saber realmente o meu segredo? Então, vamos por vir! O que eu vou te mostrar hoje vai muito além de podas, de adubos ou técnicas que você já viu no YouTube. Eu quando cheguei aqui no Amazonas, mais precisamente aqui nessa região onde eu estou, muitas pessoas falavam, Victor, não adianta plantar, Victor, não adianta plantar nesse solo, porque esse solo é fraco, não tem matéria orgânica, eu já plantei de tudo, não cresce, não desenvolve, quando chega um certo tempo ele morre e não dá nada. Eu meio que teimoso como eu sou, comecei a plantar e testar esse solo e o resultado foi o quê? Olha essa minha plantação de banana, que coisa mais linda, olha essas fileiras perfeitas, então, deu para plantar perfeito, olha só, eu já estou mais ou menos com 6 a 7 meses, quase no ponto de produção, então, foi um dos resultados das plantações que eu tenho aqui, é essa minha plantação de banana linda, maravilhosa. Me disseram também para não plantar açaí na terra firme, porque nunca ia dar, porque açaí só dava na várzea aqui pertinho do rio. E eu meio que teimoso também, comecei a plantar açaí na terra firme e olha esse resultado, presta atenção, olha essas fileiras enormes de açaí, tem mais de 250 pés de açaí, todos assim, lindos, saudáveis, firmes e olha, sem lembrar que foi o pior ano do Amazonas de estiagem, calor intenso e nada, nada de chuva até agora, não está chovendo e o açaí está aqui, lindo, maravilhoso, perfeito, gostoso e maravilhoso. Lembra de um vídeo que eu publiquei aqui no canal sobre a melancia quadrada e que lá eles agregam valor, fazem um transporte? Pois é, olha só isso aqui. Eu tenho aqui o ouriço de castanha de forma redondinha, naturalmente é a melancia que a gente tem, o armazenamento, olha só como é que funciona, a gente coloca aqui perfeitamente no caminhão, cai, gira, não fica bem arrumadinho. Agora, dá um look nisso daqui, as melancias quadradinhas, a gente vai armazenar e ela fica bonitinha, paradinha, ou seja, um transporte melhor para levar para exportação. Foi pensando nisso, no armazenamento, no valor, agregar valor e principalmente no transporte que Taiwan produz as melancias quadradas. Lembrando, custa até 300 reais, gente. Agora, imagina você comprar uma melancia bonitinha dessa daqui por 300 reais lá em Taiwan. Exatamente. E Taiwan está liderando o mercado asiático na exportação de melancia desse formatinho aqui, perfeito. Ou seja, dá para plantar de tudo. Muita gente pode chegar para você e falar, não planta isso porque não vai dar certo, já plantei, não vai dar certo, morre, não vai para frente. Ou seja, tudo depende do jeito certinho que você vai fazer a plantação para ter um sucesso perfeito. Você tem uma ideia? Taiwan produz 80% dos chips de todo mundo. Beleza, Victor, mas o que tem a ver tecnologia com plantação? Tem tudo a ver. Presta atenção no que eu quero te mostrar agora. Agora, já imaginou você chegar em uma estação de metrô e dar de cara com isso aqui, gente? Olha que coisa linda, fantástica. Ao invés de você chegar no metrô e encontrar várias pessoas ali naquele barulho intenso, aquele vacumbuco. Não. Você chega lá e tem grandes plantações. Olha isso, gente, de plantação que tem no metrô lá em Taiwan. É algo surreal. Pronto para você chegar, comprar e degustar da melhor forma que existe. Alface, tomate, só hortaliça gostosa e perfeita. Lembrando que Taiwan conseguiu transformar esse espaço onde geralmente é meio inviável de plantação em grandes plantações. Eu fico super maravilhado porque é uma coisa muito difícil a gente encontrar aqui no Brasil. Não é mesmo? Agora, já imaginou você encontrar essa tecnologia lá de Taiwan aqui no Brasil? Como é que não ia ser? Se Taiwan conseguiu plantar tudo isso daqui no local onde não bate sol, não tem umidade, é um pouco difícil para fazer plantação, o que você não consegue fazer também em casa, plantando em casa, no telhado, em qualquer espaço, dá para plantar. E isso aqui é a prova viva para você fazer essa plantação também. Então, Victor, afinal de contas, qual o segredo para dar certo? Plantar e ter sucesso nas plantações. Presta atenção. E o segredo para você cultivar qualquer planta é o seguinte, anota. É o desejo de você querer começar a ver isso aqui. Uma semente. A semente da melancia virar esse fruto lindo, maravilhoso, saboroso. Esse é o primeiro passo. Ou seja, você querer plantar a semente para gerar o fruto, gerar a planta. E os passos são o seguinte, dedicação, paciência, perseverança, muita criatividade para você plantar, trabalho árduo ali no momento. E é lógico que não pode faltar o trabalho. O trabalho, a dedicação, o carinho, a paciência, o amor pelo que você vai fazer. São os passos primordiais para você que está querendo ingressar nessa parte de plantação e ter essas coisas lindas, maravilhosas, plantas, frutas, oriço. Tudo que você quiser plantar, você consegue plantar da melhor forma que existe. E olha só isso aqui. E não faltando, falando de melancia, bora comer porque é uma fruta muito deliciosa. Para mim é a fruta mais deliciosa que existe na vida. É a melancia. Sem contar que ela é diurética. Tchau pessoal, até a próxima. Obrigado por você que continuou até aqui no finalzinho comigo. Ficou aqui comigo. Vou passar agora umas imagens de Taiwan e assiste porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Até a próxima e um grande abraço.